Será que tem alguém mais engraçado que ele, gente? Cara, é muito engraçado. Eu falei que a gente tá longe, ó. Eu acabei de fazer isso. E eu te passei, cara. Tá mandando. Ah, mano, microchote. Queria te esposar. Invejou-se. 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 Não era pra escutar ele. Ô, bora fazer isso. Bora botar. Gente, assim, bora botar no centro, tudo bom? E aí, Slink B2, beleza? Esse maluco. Esse maluco. Esse mesmo. Ó, abri. Ó, abri. Ó, abri. Ó, abri. Ó, abri. Quando o do cara é o abri. Por que é o abri? Por que é o abri? Ok. Pronto. Pronto. Os abris homos. Arra. Cara, você é engraçado, né? Fabiê. Foi o YouTube. Foi o Adela Gimlo. Foi o Adela Gimlo. Foi o Adela Gimlo, chefe. Isso, velho. Passei do mítico 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 Passei do mítico